Gente, uma novidade sensacional. Shoptime está trazendo o palito revolucionário. Olha, é o palito de dente que irá mostrar que palitar o dente não é vergonha, não é feio. Ao contrário, esse palito possui óleos essenciais inseridos em sua madeira. É o palito de dente das montanhas rochosas, diretamente do deserto, feito de cedro e banhado com óleo de cedro. Vocês nunca viram isso. E é um produto exclusivo do Shoptime. Olha que legal. Você fica com um hálito gostoso para beijar, para falar e as pessoas vão se aproximar de você. O palito de dente da Califórnia.